. 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 luz, eu não sei o seu amanhã, eu não sei o que só vai acontecer amanhã, mas eu quero que a partir de amanhã, caso alguma coisa aconteça, você seja livre, e que você entre pelos portais a Deus e a salvação, eu digo a vida minha querida, estamos indo na frente, porque o Senhor hoje está te dando oportunidade, o Senhor hoje está te dando oportunidade de transformação, boa, aleluia, Espírito Santo, o Senhor está te dando oportunidade de transformação, é hoje, é hoje que o Senhor está te dando essa oportunidade de transformação, é hoje que o Senhor está falando com você, Ele está falando com você e agora, Ele está falando com você que não vale nada ganhar o mundo inteiro, é hoje que a sua alma, Ele está falando com você, faça uma aliança comigo, que eu vou fazer uma aliança contigo, aleluia, o Senhor lhe deu essa oportunidade, Ele está te dando essa oportunidade nesta noite, mas que o Senhor venha te dar um milhão de oportunidades, aplauda ao Senhor nesta noite, amém? Glória a Deus, boa noite, igreja, e amado Senhor, esteja em vossos corações, Glória a Deus, Glória a Deus, participamos aí da ceia do Senhor, vem do povo, que simboliza o corpo de Cristo, o cálice, que simboliza o sangue do cordeiro de Deus, nem foi derramar lá, na cruz em favor de todo aquele que ele crê e me ofereça, mas tem a vida de glória a Deus, então vamos dizer assim, é chegada a minha hora, vamos chegar a minha hora aqui, né? Glória a Deus, eu quero convidar aqui, Mariana, principalmente da nossa amada irmã, Solange, a filha, amém? Glória a Deus, nós vamos estar apresentando aqui, a Mariana Correira, Correira, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, você pode estar aqui, está sobrando, né? Está sobrando, né? Sobrando a vovó, né? Vovó, segunda mãe, né? Vovó, Glória a Deus, irmãos, prestem atenção, Jesus vem apresentado, e nós conhecendo a palavra de Deus, nós não batizamos as nossas crianças, mas nós apresentamos os nossos filhos, nós consagramos ao Senhor, amém? Nós entregamos ao Senhor e Deus vem a cuidar, amém? Daqui que nós entregamos para Ele, Glória a Deus, e nós temos aqui em Lucas 22, que diz, 2, 22, e quando se contraemparam o dia da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram ao templo para apresentar ao Senhor, então nós apresentamos, tudo que nós temos, na verdade, nós apresentamos ao Senhor, porque tudo que nós temos, é o negócio do Senhor, então tudo nós entregamos ao Senhor, porque é Dele, e na verdade, Deus não tem entregado, tudo é Dele, né? Então o Senhor tem esses erros, 24, às vezes nós temos um, quem tem um automóvel, quem tem aí um morro, não é verdade? Ele é assim, quando você está pagando, tem impostos, depois ele já está pagando impostos, e o nosso negócio vai ser, quase ser, com a piedade do Estado, tá bem? Então, mas a nossa vida foi entrega ao Senhor, e Ele, que nos caralho de nós, para a glória de Deus, Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero deixar mais um recinto aqui, e primeiro é que a senhora da ciência diz, em tudo dá graça, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. em tudo dá graças, né? Então nós temos que dar graça a Deus, por tudo que tem chegado aqui a nós, tudo dá graça, porque isto é a vontade de Deus, para por cada um das pessoas aqui, tá bem? Então nós vamos apresentar a Marina, que é o Senhor nosso Deus, tá? Já a partir das igrejas do Senhor, Deus vem, sempre se lembrar só, a Floriança Sagrada que é apresentada ao Senhor, que é apresentada ao Senhor, tá? Em nome de Jesus Espírito, Senhor. Vamos falar algo muito certo para você aqui. Todo mundo já me ouvindo aí? Alguém? Amém! Jesus diz assim, ó! Se não for como uma criança, não pode entrar no meio do céu. Amém? Amém! Se não for como uma criança, não pode entrar no meio do céu. Amém! Tá escrito? Então Jesus diz assim, ó! Entrar no meio do céu, tem que ser como bebê. Tem que ser como amarinho. É só! Ai que graça! Ai que graça! Então Jesus, Jesus aí disse... Então, quando a pastora me prestava aqui sobre mudança de caráter, mudança de atos é para isso que Jesus está aí para fazer essa mudança. Para que quando Ele nos chamar, sejamos prontos, preparados como uma criança para ele estar no meio do céu. Amém? Vamos orar ao Senhor e apresentar ao Senhor. Amém! Glória a Deus! Amém! Amém! E aqui diz o Senhor, quem é ligado? Aqui é ligado aos céus. Tá? Porque a oração da fé é santo, caro! Amém! Esse Deus levante da igreja. Né? Meus sacerdotes, pastoras e as cultivamente. O Deus é essa autonomia mais natural e apresentar ao Senhor. Amado seja Deus! Vamos apresentar aqui, por certo? Para a gente entender o Senhor. Um abraço ao Senhor. É... Me pede para os todos, irmãos. Senhor! Nosso Deus! Nosso Padre! Deus amado! Deus, o Felipe, a misericórdia. Está aqui ó Senhora Marina, Senhor Deus. Apresentamos o Senhor nesta noite. E a Tua Palavra diz, meu Deus. O que é melhor aqui é ligar nos céus. Meu Deus! A mãe, a avó, está agradecendo o Senhor por esta bênção. Por quem é capaz de nossos filhos e herança do Senhor. Por isso, meu Pai, nesta noite. Apedimos ao Senhor, cuida da vida do Senhor, Pai. Que cresça com o salvo e de paz. Que cresça com o salvo e de paz. Que cresça com o salvo e do Senhor. Eu te peço, Senhor, meu Deus, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E aqui, Pai. Segundo a Tua Palavra. Meu Deus. E a Tua adoração é fortificada. Pai. E agora, Pai. 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 ATrade. Pai. Pai. fala dos movimentos, e Pen homens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto